Bom, gente, boa noite. Em respeito aos que já entraram, e nós já estamos a cinco minutos do nosso tempo, a gente já vai fazer a abertura. Nós estamos hoje... Não contamos com a presença do nosso presidente, o João Neves, mas ele vai assistir, mas ele não pode estar aqui como palestrante. Contamos com a presença da diretoria do Wesley também, que vai apresentar alguns itens sobre a catarata, algumas questões. E nós estamos aqui também com o nosso primeiro presidente da SMO, o doutor Elisabeto Ribeiro Gonçalves, que sempre está presente. Inclusive, ele, muitas vezes, até se convida, que eu acho bacana isso, porque, às vezes, muita coisa acaba, esquece do principal, e o Elisabeto sempre está atento a isso. Muito obrigado a ele. E queremos agradecer a presença do nosso ex-presidente do CBO, 2020 e 2021, José Beniz Neto, que é mineiro, vamos dizer, egresso da escola Hilton Rocha, de tradução geral, e com um currículo invejável, mas que a gente cita aqui, só de ser ex-presidente do CBO já enche os olhos. E também é professor associado da Universidade Federal de Goiás. Ele vai nos contar como foram os trâmites e as aventuras por essa história da troca do cristalino, que é a nossa base hoje, da nossa discussão. E também queremos agradecer a presença, que sempre nos prestigia muito, um grande amigo nosso também, o professor Fernando Trindade, que é o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Catarata e Implantes Intropulares, é membro titular da Academia Mineira de Medicina e professor adjunto da UFMG, já aposentado, mas muito nativa, e mantém cursos, vídeos fantásticos nos eventos da oftalmologia, conhecido mundialmente, e é uma honra a gente tê-lo sempre presente, com essa tranquilidade, essa calma, e essa fala sempre com muita ciência, e a gente vai poder aproveitar de vocês. E vamos começar pelo presidente do CBO, o ex-presidente, o José Beniz Neto, a quem nós agradecemos de antemão. Você com a palavra, Beniz. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigado por estarmos reunidos nessa noite com tantos amigos. Obrigado, Molinari, pela apresentação. Obrigado, João Neves, grande amigo. Já tivemos várias batalhas dentro do CBO também, pela atenção primária de oftalmologia no SUS, junto com tantos outros colegas, que é uma das lutas do CBO, é uma luta quase que secular, mas que não é uma luta fácil. A gente tem que realmente pegar firme, e conquistas parciais são vindas, porém, a conquista final ainda está por vir. E nós lutamos durante toda a nossa gestão pela atenção primária em oftalmologia no SUS. Obrigado, João, por todo o apoio. Obrigado, Elisabeto, meu grande amigo, ex-presidente do CBO, igualmente, membro do CDG, do CBO, e que eu tenho o prazer de encontrar sempre, além de ter sido também meu professor nos idos tempos de São Geraldo, porque o Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais, sempre interagia muito com o Instituto Tom Rocha, onde o professor Elisabeto pontificava naquela época, e pontifica até hoje, seguindo as palavras do meu grande orientador de tese, Fernando Trindade. Fernando, sempre guardei essa palavra, viu? Da pontífice. Que você é um dos mestres da pontifícia em oftalmologia. Obrigado, Fernando, por ter sido meu orientador de tese. Não estou te colocando mais velho, porque você entrou muito jovem para a universidade. E o Fernando, eu tive a grata satisfação de ter descoberto o Fernando logo que ele entrou como professor. Eu estava já durante o R2, e entramos em conversa, e ele foi meu orientador de tese, que foi uma grande sacada para a minha tese, porque eu precisava sair logo de Belo Horizonte para enfrentar a vida lá fora. Eu queria fazer uma tese, sim, e foi feita muito rápido, devido às geniais ideias que ele teve de modificações na sequência do experimento. Obrigado, Fernando. Eu não sabia que você era da Academia Mineira de Medicina. meu colega, então, com o Frade, porque recentemente eu também entrei para a Academia Goiana de Medicina. Então, obrigado a todos por estarem presentes, pelos ouvintes. Então, sem mais delongas, para não fazer essa conversa enfadonha, vamos começar sobre o que nós precisamos tratar isso hoje, que é um processo de consulta que o Conselho Federal de Medicina recebeu em junho de 2021 para um parecer de um assunto que já estava lá há tanto tempo, que é exatamente a troca do cristalino com finalidade refrativa, o TCR. Nós não utilizamos muita palavra faco-refrativa, mas, às vezes, alguma conotação não bem-vinda que ela possa ter, mas o próprio CFM também usou o TRC, troca do cristalino com finalidade refrativa, ou a gente chama de TCR, melhor dizendo, ou faco-refrativa. Muito bem. Essa consulta iniciou no ano de 2012 com professores, doutores do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que discorreram sobre a cirurgia de catarata e solicitaram ao CFM o parecer sobre a evolução do procedimento e suas indicações, o que gerou, então, esse número de pedido 2640 de 2012, no qual destacam que a cirurgia tem evoluído muito nos últimos 20 anos, passando da extração intracapsular para extracapsular e para a faca de modificação, e que é uma rotina na grande maioria dos serviços do Brasil, e com a melhoria dessa técnica, nós operamos cristalinos cada vez menos opacos, mas com a finalidade refrativa também de causar uma melhoria de vida para os pacientes que assim o procuram. E, para resumir, depois nós vamos voltar a esse assunto, fica às vezes até um pouco repetitivo, a emenda soltada pelo Conselho Federal de Medicina foi a seguinte, nós vamos, então, já introduzir o assunto com a conclusão para depois falarmos um pouco mais. A troca do cristalino com finalidade refrativa, TCR ou faca refrativa, deve ser incluída como procedimento usual na prática médica com as seguintes ressalvas. Está indicada para pacientes a partir dos 55 anos de idade, que sejam portadores de presbiopia, hipermetropia moderada ou alta, de 1,5 de optias esféricas acima, ou, em olhos míopes, sem rupturas periféricas não tratadas, e que devam conhecer os riscos envolvidos do procedimento e também as outras opções de tratamento para aquela ametropia. E uma outra ressalva, essa modalidade de cirurgia não deve ser realizada nos mutirões de cirurgia de catarata, cuja finalidade é combater a cegueira em pacientes brasileiros com a acuidade visual reduzida e não com a finalidade faca refrativa, causada pela opacificação do cristalino. Então, esse foi o resumo de tudo. Nós estamos não indo de trás para frente, mas para introduzir aquela notícia bombástica um pouco. Além desse parecer que os médicos gostam das clínicas solicitados do Paraná, uma senhora, uma paciente, encaminhou em 2019, bem depois. Então, as coisas foram acumulando, e o CFM teve que tomar uma posição. Um pedido de parecer ao CFM sobre a cirurgia de toca do cristalino transparente com o seguinte argumento. Ela solicitou ao plano de saúde a autorização do procedimento e o plano de saúde negou com a justificativa de que esse procedimento é considerado pelo CFM ainda experimental, baseado no processo número 37 de 2005. Veja bem, então, em 2005, o CFM havia se pronunciado, considerado isso como experimental. Então, veja bem, cirurgiões de catarata do Brasil, em que pé que nós estávamos, operando aí milhares de pacientes com um procedimento considerado experimental pelo CFM. A não ser que já tivesse algum grau de pequena catarata e entra aquela história de disfunção cristaliniana, que nós sabemos que existe um limbo muito impreciso em termos de qualificarmos de que é que realmente nós vamos fazer o nosso procedimento. Mas esses detalhes à parte, o que importa é que nós, com uma cirurgia tão evoluída no Brasil e praticada em tantos países do mundo moderno, nós ainda tínhamos um parecer do CFM contrário a isso. Bom, então, esse pedido de parecer, desenvolvendo lá dentro do CFM, foi encaminhado para a Câmara Técnica de Oftomologia, a qual solicitou uma diretriz do CBO e também para a técnica de novos procedimentos do próprio CFM. O CFM solicitou também um parecer da Sociedade Brasileira de Glaucoma, da Sociedade Brasileira de Retina e Vítrio e da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, a nossa Brascas. como a Sociedade Brasileira de Catarata e Refrativa, a Associação Brasileira de Catarata, ou Brascas, era a que tinha mais interesse no assunto, procedeu logo uma revisão bibliográfica de literatura científica indexada sobre o tema e enviou para o CBO que, como órgão máximo da oftalmologia e a Brascas, sempre ligada ao CBO, nós trabalhamos com uma intimidade muito grande, a uma conversa mútua muito grande entre o CBO e todas as sociedades de subespecialidades, as sociedades temáticas no Brasil, que são filiadas ao Conselho Brasileiro de Medicina, ao Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e aí o CBO, então, enviou ao CFM este parecer, essa revisão bibliográfica, que o CFM, para dar o parecer, então, eu estou com o parecer aqui na minha mão, por isso que, em alguns momentos, eu leio partes dele, para que vocês tenham o conhecimento exato do desenrolar de toda essa história. Então, do parecer do CBO, o CFM extrai que vários estudos desde 2013, que logo após que chegou esse pedido, relatam resultados visuais da cirurgia de catarata em olhos com a hipermetropia moderada ou severa, já eram semelhantes aos da cirurgia refrativa porneana a laser, ou seja, então, ele já começa a comparar duas possibilidades de tratamento para o mesmo problema, o que vai ser extremamente importante na conclusão final. Em 2015, Menem e colaboradores demonstraram que pacientes que são submetidos à cirurgia refrativa tendem a ser submetidos à cirurgia de catarata com menor idade, que apresentam uma chance maior de não melhorarem a acuidade visual com a cirurgia, devido também àqueles problemas de miopia. Já em 2016, diversos estudos mostraram a segurança da cirurgia de catarata, mesmo a longo prazo, além de ser o procedimento cirúrgico mais realizado em seres humanos no mundo. Então, há que se considerar o volume desse procedimento e a segurança que a cirurgia tem, mesmo depois comparada a ela como refrativa. E, então, depois, com todos esses pareceres, a Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, eles falam Sociedade, na verdade, Associação Brasileira de Catarata e Implantes Introculares e Cirurgia Refrativa, a nossa Brásquez, e o CFM, sugeriram, e o CBO, sugeriram ao CFM o seguinte, esse é o texto que, então, os oftalmologistas brasileiros, através da Brásquez e do CBO, sugeriram ao CFM. A troca do cristalino com a finalidade refrativa deve ser incluída como procedimento usual na prática médica com a seguinte ressalva, indicada em pacientes acima de 50 anos, ou seja, nós solicitávamos 50 anos, não foi aprovado. Lá na decisão da Câmara Técnica, eles subiram para 55 anos, o que achamos que é bastante aceitável. Também sejam portadores de presbiopia e permetropia daquela mesma forma. Isso, então, é o que nós solicitamos. Com um certo atraso, a Sociedade Brasileira de Retina e Vídeo também se pronunciou, respondendo a solicitação do CFM, que a cirúrgica trata não é isenta de riscos para o segmento anterior quanto posterior, mas, então, qualificava os riscos que nós temos em relação a problemas de descolamento posterior do vítreo e, eventualmente, descolamentos de retina ser um pouco maiores ou consideravelmente maiores em milks. Mas este era um parecer que não invalidava, não invalidou o que o CFM pensava. Então, vários estudos também foram mencionados, como diz Karl Röhn, que é um grande cientista de segmento anterior e que fez um experimento, fez um experimento, um estudo retrospectivo com praticamente 1.200 pacientes realizando troca do cristalino com finalidade refrativa ou cirurgia laser para correção de hipermetropia. Nesse estudo foram feitas várias, várias considerações e que considerando que os resultados exatamente já mencionados anteriormente, que esses dois tipos de tratamento eram equivalentes em benefício ao paciente em termos de acuidade visual final. Venter em 2015 também 220 pacientes 440 olhos com o objetivo de avaliar a eficácia, segurança e previsibilidade e também satisfação do paciente na troca do cristalino com finalidade refrativa em pacientes com presbiopia e hipermetropia. Ele chegou à conclusão de que os pacientes tinham uma grande satisfação do total 91,9% relatou melhora da qualidade de vida após esses tratamentos. E vários outros estudos foram mostrando a equivalência dessas cirurgias em termos de estudo, o risco de descolamento de retina por Laube em 2017 colaboradores de que foi similar, essa é uma grande importância, a incidência do descolamento entre os pacientes submetidos à cirurgia de catarata e a troca do cristalino com finalidade refrativa foi similar, 3,5% e 4,5% estatisticamente não significativa essa diferença. Bom, então, vocês viram, comparou já a cirurgia de hipermetropia com isso no estudo do CFM que foi atrás dos dados científicos já disponíveis. Comparou-se no estudo deles a cirurgia de catarata com finalidade refrativa com os métodos de correção visual a laser LVC que mostrou uma semelhança de resultados e também os riscos entre a troca do cristalino com finalidade refrativa e aqueles pacientes com catarata que eram os mesmos do risco potencial maior que nós temos o medo recehemos é exatamente o descolamento de retina muito bem então a conclusão da câmara técnica de novos procedimentos depois de todos esses estudos é que a troca do cristalino com finalidade refrativa por sua similaridade com a cirurgia de catarata não impõe desafios técnicos à equipe cirúrgica e portanto deve ser considerada como procedimento convencional em medicina e não experimental desde que observados os critérios técnicos apontados pela Brascas então a gente agora já começa a ficar a repetir um foi feito porque essa foi a conclusão da câmara técnica jogada depois a plenária para julgar essa solicitação de parecer concluindo então o Conselho Federal de Medicina fez a ressalva sobre a questão dos mutirões de catarata mas conclui que após todo levantamento feito pelo CFM a troca do cristalino com finalidade refrativa deve ser incluído como procedimento usual na prática médica obedecendo então o parecer da câmara técnica do próprio CFM as palavras às vezes se repetem com as ressalvas apresentadas pelo CBO e pela Brascas com a preocupação quanto aos riscos ressaltados pela sociedade brasileira de retina e vida então aqui é aquela história não é porque o procedimento foi liberado que nós vamos sair fazendo você como médico você tem que julgar o risco e o benefício de um procedimento não é porque retirar um apêndice é um procedimento seguro que você vai sair retirando apêndice de quem não está com apendicite ou algum outro problema então os riscos existem e esse é o papel do médico pesar os seus riscos e os seus benefícios muito bem então faz algumas considerações sobre os pacientes de permetropia e demiopia que nós já relatamos então chega depois de tudo isso a conclusão óbvia que nós começamos então eu concluo a minha fala com a introdução da mesma que o CFM conclui que objetivando uma maior segurança e cautela o CFM estabelece que a idade a ser indicada seja acima de 55 anos acima pacientes portadores de presbiopia e hipermetropia moderada ou alta de 1,5 acima de optias esféricas além daquelas questões dos olhos milpes e todos os pacientes devem ser destruídos sobre os riscos de procedimento e assinar o termo de consentimento informado e que ela também não deve como eu já disse ser realizada em mutirões de catarata então esta é a íntegra do parecer do Conselho Federal de Medicina recentemente mês passado em fevereiro que traz a luz para a oftalmologia e para o nosso benefício em termos de legalidade e de nos apoiarmos em uma questão de não estarmos praticando um procedimento experimental por todas as razões ali expostas de segurança e de melhoria de qualidade de vida que então a oftalmologia agora conta com esse parecer favorável no sentido de estarmos então apoiados em uma questão acadêmica científica e legal de podermos então realizar esta cirurgia uma ressalva agora eu faço que não é questão de parecer isso não está ainda previsto na ANS na Agência Nacional de Saúde Suplementar ou seja não quer dizer que os convênios tenham que autorizar isso é uma outra batalha uma outra luta e agora tenta ressalvar então agora eu posso operar o que eu quero não você é o responsável pelaquele paciente é a mesma coisa você está vendo lá um seratopone subclínico num paciente e fazer um LASIC quer dizer você é o responsável pelas consequências de depois e a ressalva da idade dos pacientes isso eu já vejo no consultório eu vejo às vezes pacientes entre 45 e 48 anos operados tem uma uma hipometropia moderada e insatisfeitos com a cirurgia porque aquele cristalino ainda tinha acomodação então é uma coisa que você tem que decidir com o conhecimento que adquiriu durante a sua formação médica oftalmológica eram essas minhas considerações nós vamos depois discutir com os outros companheiros dessa sessão obrigado Luiz Carlos Molinari eu estava com o microfone mudo para variar agora queríamos ouvir o Fernando Trindade com alguns comentários depois o Elizabeth o Wesley fiquem à vontade a gente vai seguindo então é boa noite a todos muito obrigado Molinari pelo convite é uma alegria muito grande uma honra estar com você com o Wesley também super ativo super eficiente é uma alegria muito grande também estar com o Elizabeth tem algum tempo que eu vejo a gente mora na mesma cidade mas a gente raramente se vê mas é sempre um prazer muito grande ter a presença do Elizabeth em qualquer tipo de reunião oftalmológica e o Beliz a gente tem que dar os parabéns ao Beliz porque se não fosse o Beliz não teria naturalmente a aprovação desse demoraria mais com certeza tem que ter um presidente mesmo assim com essa intimidade com essa vontade nessa parte de catarata reprativa para tornar isso uma realidade ou seja a aprovação a eliminação do procedimento experimental que todos faziam é interessante que o mundo todo faz essa cirurgia de uma forma tranquila de uma forma sem falar muito mas é uma cirurgia já difundida e o Conselho Federal de Medicina fez muito bem de aprovar fez muito bem porque aí seria o último talvez o último país a aprovar um procedimento que todos fazem mas como o Beliz disse a aprovação não quer dizer necessariamente a liberação total isso aí é uma cirurgia como qualquer outra com as indicações os limites os riscos uma cirurgia que tem risco quer dizer uma cirurgia que tem que ser feita de pessoas experientes isso não é uma cirurgia para ser feita na residência é para a pessoa já que tem uma experiência grande tem noção de todos os tempos da cirurgia tem um índice muito pequeno de complicações e coisas desse tipo e o cirurgião tem que sentir isso também a vontade com confiança para fazer essa cirurgia eu me lembro quando eu era residente do hospital São Geraldo isso foi em meados da década de 70 o Elisabeto foi um pouco antes de mim e o Beliz um pouco depois e eu lembro como se fosse hoje que quando a gente falava na palavra cirurgia de Fucala cirurgia de Fucala era uma cirurgia assim com péssima reputação péssima reputação era proibido falar em cirurgia de Fucala ou seja retirada do cristalino com finalidade refrativa eu estava até vendo esses dias lendo sobre Fucala o Fucala foi um cirurgião que nasceu no noroeste bem nasceu na Polônia mas na realidade ele nasceu foi na Ucrânia nasceu na cidade uma cidade próxima daquela Lviv essa está sendo muito bem falada agora durante a guerra da Ucrânia ele nasceu lá e ele foi e ele foi estudar medicina em Vienda com aquele da linha de alto do tracoma né e ele surgiu com a cirurgia que ele propôs retirada do cristalino em alta miopia geralmente eram pacientes novos até no máximo ao contrário do parecer ele operava só pacientes novos até 40 anos de idade e com miopia alta tinha que ser alta e a cirurgia era simplesmente uma decisão da cápsula anterior deixava aquilo ali entumecer depois três meses depois ou ele retirava as massas semanas ou meses depois ou fazia depois uma com argulha uma decisão secundária uma cirurgia assim incrível que dava bons resultados mas dava complicações e o que eu quero dizer é o seguinte a cirurgia que ele publicou a cirurgia de Fucala ou seja troca do cristalino em alta miopia foi publicada acredite os senhores em novembro de 1890 isso foi publicado no artigo na revista da American Journal de oftalmologia novembro de 1890 quer dizer no século XIX então no século XIX já se falava em cirurgia com finalidade troca do cristalino com finalidade refrativa naturalmente as coisas progrediram muito e interessante na história só uma não tem nada a ver mas eu acho interessante o peso pesadíssimos foram contrários a Fucala como Donders Fuchs e Von Graf Von Graf Fuchs e o Donders acharam que uma loucura fazer a cirurgia de Fucala o próprio Fuchs depois dez anos depois ele achou que era uma ótima cirurgia começou a fazer a cirurgia também e tem casos do Fuchs a favor agora tem pessoas que foram favoráveis a cirurgia de Fucala na época que ele foi muito criticado Richeberg Von Rippel e Hab são três contras três a favor e no final o que aconteceu caiu em desuso porque as complicações eram grandes a técnica cirúrgica era muito grande era muito difícil e não tinha microscópio e não tinha como combater a inflamação só sei que aquilo praticamente desapareceu naturalmente com o progresso do aperfeiçoamento da técnica cirúrgica com o desenvolvimento das lentes tropulares voltou e Benítez eu acho que o nome o nome eu acho que talvez troca do cristalino com o final de reprativa eu acho que é um nome perfeito é um nome muito grande eu vou submeter a senhor a troca do cristalino com o final de reprativa eu acho que o nome melhor seria facectomia reprativa seria melhor do que faco reprativa porque faco reprativa a palavra faco a gente vai logo para liga-se logo a facoemulsificação e esses casos de troca do cristalino com a oportunidade reprativa em pacientes com cristalino geralmente a gente faz muito mais uma facoaspiração é muito mais uma facoaspiração do que uma facoemulsificação então eu proponho que daqui uns anos quando for rever essas normas aí da troca do cristalino que troca até o nome facectomia reprativa já que existe nome em português e fica até mais fraco mais fácil em inglês é RLE o mundo todo fala RLE Refractive Lens Exchange ou Clear Lens Exchange mas é mais RLE Refractive Lens Exchange e surgiu recentemente um nome charmoso para até justificar a cirurgia que é o DLS Dysfunctional Lens Syndrome como o Benício falou mas são nomes que na realidade representam a mesmíssima coisa é um cristalino ainda sem necessidade de ser uma cidade cristaliniana agora essa norma do CBO da Brás que sempre foi um desejo da Brás ter se aprovado isso é uma coisa mais ou menos importante iria acontecer mesmo mais cedo mais tarde foi ótimo ter acontecido com o Benício que o importante é o seguinte é que regulamentou uma coisa que nós fazemos e olha várias vezes várias vezes eu recebi no consultório pessoas que falaram assim eu queria só saber se eu tenho se eu tenho catarata mas não por quê? porque eu enxergo muito bem eu fui no meu oftalmologista fui trocar de óculos e na realidade ele me falou que eu tinha catarata tinha que operar a catarata na realidade são casos que não praticamente não havia nenhuma opacidade cristaliniana que impedisse a visão da pessoa nada nem no início é simplesmente naturalmente a pessoa tem um início talvez um início subclínico uma coisa assim super incipiente nenhuma opacidade para falar que tinha catarata para justificar a cirurgia então agora não existe mais não precisa mais usar esse subterfúgio de falar que tem com início de catarata pode vir direto nós vamos fazer a cirurgia com benefício de tirar ou reduzir reduzir não tirar reduzir a dependência do óculos outro dado importante que eu acho talvez seja interessante a gente não ficar preso muito na idade ontem mesmo por sinal eu te di um paciente que tem exatamente o perfil que eu acho perfeito para a cirurgia da troca do que está indo transparente ela não tem 55 anos de idade ela tem 48 anos de idade ela está muito mal satisfeita com ela está aliás ela está intolerável está com intolerância total ao uso de dentes contatos não está usando dentes contatos e a refração dela é mais 7 para longe mais 9 para perto ela tem 48 anos de idade quer dizer essa paciente qual paciente está precisando mais da cirurgia facorrefrativa uma paciente de mais 7 com 48 anos de idade ou uma paciente de 55 ou um e meio de permetropia naturalmente não tenha dúvida que a paciente de 47 anos com a mais 7 está precisando muito mais ela é muito mais dependente do óculos não funciona sem um uma coisa importante é ver a motivação do paciente o paciente tem que ter a motivação tem que ter o motivo de ser submetido à cirurgia o cirurgião não deve jamais induzir a vontade de fazer a cirurgia trocar a pessoa tem que mostrar a insatisfação de usar óculos ou impossibilidade de usar óculos ou certas atividades sejam elas esportivas ou ar livre que impeçam ela de ter uma atividade mais livre sem os óculos quer dizer a indicação é precisa nos erros reflexionais refrativos é o mais importante sem dúvida é uma indicação maior não tem menor dúvida que a hipermetropia os melhores resultados naturalmente na miopia também a indicação não é tão grande assim porque existe sempre esse fantasma desses descolamentos de retina que podem aumentar um pouco mas aumentam então talvez não seja muito interessante a gente nunca deve ser mizoneísta o que é mizoneísta mizoneísta é a pessoa que tem aversão à inovação mas a gente não pode ser ingênuo também a gente não pode ficar também achando que isso aí é para todo mundo isso vai salvar isso é um acto cirúrgico igual a da catarata eu acredito que seja até mais difícil eu acho mais difícil às vezes fazer uma faco e multiplicação no paciente jovem do que fazer uma faco e multiplicação no paciente mais velho exige mais de cirurgião o que quer dizer com isso é que a pessoa tem que ter muita responsabilidade é uma cirurgia de extrema responsabilidade é uma cirurgia que a pessoa não pode o cirurgião não pode errar não pode errar porque vai ser uma tragédia se houver um erro e as complicações existem e às vezes estão fora do nosso alcance então é isso é uma cirurgia de exceção não é uma cirurgia de regra de exceção para pacientes bem motivados bem indicados e como eu disse tem todas aquelas indicações contra indicações limitações e riscos então o importante é o paciente saber que ele está fazendo um procedimento cirúrgico e tem que tomar muita atenção inclusive na parte pós-operatória também não ficar abusando ou no pós-operatório mas é uma é um procedimento que veio para ficar veio para ficar e cada vez mais ele vai ser realizado isso tudo devido ao grande desenvolvimento das lentes intraculares as lentes intraculares desenvolveram demais vários tipos de lentes que permitem corrigir a entendetropia juntamente com a presbiopia durante a cirurgia então é mais ou menos nesses minutos isso aí que eu falei e é isso que eu gostaria de falar e dar mais umas vezes parabéns ao Beliz a toda a diretoria do Beliz juntamente também com a Brásquez pelo grande feito que foi levar a aprovação do Conselho Federal desse tipo de técnico cirúrgico que nós já fazemos há algumas décadas lembrar bem que no caso da hipermetropia alta é também além de ser uma cirurgia preventiva da catarata é uma cirurgia preventiva do glaucoma agudo então é interessante que ela tem esse propósito também nesses pacientes com a alfa e metropia com a alfa muito rasa de praticamente zerar a possibilidade de uma outra tragédia que seria um glaucoma agudo nesses pacientes então basicamente era isso eu agradeço então estou aqui também à disposição para a gente conversar mais um pouco e discutir alguma coisa Fernando muito obrigado eu queria só destacar uma coisa que você chamou atenção o perigo realmente de uma complicação e é muito importante vocês que são experientes vocês alertem aos cirurgiões principalmente os mais novos que muitas vezes impetuosamente vão indicar e realizar essa cirurgia com complicações que poderão realmente trazer problemas jurídicos legais e tudo mais eu acho que como diz o outro tem que pegar uma mão boa antes para fazer esse tipo de cirurgia eu queria perguntar agora o Elisabeto se ele quer fazer algumas colocações e depois o Wesley que tem algumas perguntas também Elisabeto fique à vontade então vai Luiz Carlos eu estou aqui realmente empolgado eu não sou da área eu sou retinólogo mas me chamou a atenção fora a competência dos dois dos dois oradores o Beniz e o Fernando Dindade isso inegavelmente não há necessidade de a gente ficar aqui repisando o valor oftalmológico que eles têm me chamou a atenção o bom senso além da competência da experiência e da lisura profissional desses dois colegas de todos os moradores cometidos o bom senso quer dizer não é porque uma cirurgia é aprovada por entidades da área por entidades médicas que o médico vai sair fazendo como o Beniz chamou a atenção a torta e a direita há que se o médico tem que ponderar riscos e benefícios os pacientes quando eu indico uma cirurgia de retina eles sempre na maioria perguntam doutor há risco nessa cirurgia eu digo olha todo ato médico do mais simples ao mais complexo em todo ato médico existe a possibilidade de risco e complicações então não posso garantir a você que você está fora dessa possibilidade o que eu garanto a você e isso eu garanto é usar a melhor técnica a minha experiência o melhor material e fazer as coisas com todo cuidado para que não haja complicação não haja risco mas garantir a você que não vai haver que não há nenhum risco no ato médico dessa complexidade como essa cirurgia de retina e tantas outras isso eu eu me recuso a fazer eu deixo bem claras as possibilidades e prometo isso isso eu posso prometer a minha experiência a técnica utilizada enfim então eu parabenizo é até é até meio redundante parabenizar os dois colegas se a gente for preocupar em parabenizar o Benítez e o Fernando a gente teria que parabenizar a todo minuto mas fica aqui o meu reconhecimento da capacidade eu aproveitei muito por não ser da área aproveitei muito e me chamou a atenção o bom senso a lisura de ambos no trato de uma de uma de uma de uma de uma não é fácil parabéns Benítez parabéns 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 obrigado Elizabeth agora vamos ouvir o Wesley que é o nosso diretor tesoureiro que também é um exímio cirurgião de catarata que vai nos brindar com algumas questões aí para a dupla, né? Fique à vontade. Boa noite a todos. É um prazer imenso fazer parte dessa diretoria, ajudar de alguma forma com a oftalmologia mineira e um prazer estar aí no meio de grandes mestres, né? Fui agraciado aí com o dom de uma mão cirúrgica, mas eu estou engateando ainda perto dos senhores com tanta experiência. Algumas questões que eu já tinha separado, tanto o doutor Fernando quanto o doutor Benício já trouxeram. E uma coisa que eu queria levantar até para a gente, que está mais novo na profissão e às vezes ainda não é tão bem conhecido, porque quando você faz uma cirurgia, você tem alguma alteração no pós-operatório. E em algum cirurgião muito, muito famoso, às vezes o próprio paciente pensa e traz, questiona alguma coisa, mas traz, se foi na mão do doutor Benício, do doutor Fernando, ia acontecer na mão de qualquer um. E cirurgia tem algumas alterações que nos pegam de surpresa, né? Quando a gente faz a cirurgia perfeita, às vezes a gente tem uma inflamação um pouquinho mais exacerbada em algum pós-operatório, característica daquele paciente. Então, o que eu penso é o seguinte, a gente sempre toma muito cuidado, porque foi um avanço muito grande, e acho que a gente não deve mesmo sair oferecendo essa cirurgia, acho que depende muito realmente do paciente trazer essa questão para a gente, e a gente pensar que a gente pega um paciente que seria hígido, seria mais ou menos como fazer uma cirurgia plástica estética, né? O risco é muito maior do que a gente operar uma catarata que já é uma doença, e que já traz limitações para o paciente. Então, acho que isso é um detalhe muito grande para a gente sempre pensar. E eu vejo outra coisa, outro ponto. Normalmente, os pacientes que trazem essa questão são normalmente pacientes mais exigentes, que têm um poder aquisitivo maior, e que também vai cobrar muito. Então, o chair time tem que ser muito grande, né? Para a gente explicar o que vai ser esperado no pós-operatório, tanto as técnicas cirúrgicas quanto as limpas, evoluíram muito nas últimas décadas. Mas será que a gente tem lios que entregam uma visão tão perfeita? A gente sabe que a gente consegue dar uma independência muito grande para os pacientes. Mas o quanto essas lentes são tão perfeitas, né? Então, a gente sempre ficar atento a essas questões do cuidado com o paciente. E uma coisa que eu queria levantar, doutor Zé Beniz, por ser ex-presidente do CBO, né? E teve essa relação direta com esse parecer. O próximo passo que seria a inclusão desse procedimento na NS. Quanto tempo se espera? É imprevisível? Como é essa batalha? Para a gente que ainda não participou diretamente dessas discussões, tanto na NS quanto no Ministério da Saúde. Poderia trazer para a gente, doutor Zé? Sim. Obrigado, Wesley. Obrigado como participantes dessa diretoria, como Molinari, nosso amigo João Neves, os outros diretores da Sociedade Mineira de Oftomologia. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez a possibilidade de estar com vocês, com a minha casa, além de mineiro de nascimento, a minha formação oftalmológica foi em Belo Horizonte, a nossa cidade ícone da oftalmologia brasileira. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar com a Sociedade Mineira de Oftomologia, jovem, porém muito expressiva, e que representa os oftalmologistas mineiros do nosso país. Obrigado a vocês por essa oportunidade de estar aqui. E, antes só de te falar, eu gostaria, sobre a questão específica da entrada do que nós chamamos de hall de procedimentos da NS, de que várias diretorias do CBO, e está aqui o professor Elizabeto, na época da diretoria do professor Elizabeto como presidente no CBO, eu não sei dizer se houve algum movimento grande nesse sentido, mas em várias diretorias houve esse movimento e as coisas andaram. É aquela pressão que nós continuamos fazendo, igual com a atenção primária no SUS da oftalmologia. Então, coincidiu de, o Fernando disse, o Elizabeto também, muito obrigado pelos elogios, que a parte que me cabe do trabalho nisso aí, mas todos os outros diretores desta gestão do CBO também tiveram influência nisso, porque eu me apoiei neles, para continuar lutando lá dentro, através do nosso jurídico, do jurídico do ICFM, e da nossa relatora desse processo, que é a doutora Maria Tereza Renó Gonçalves, que eu quero fazer um agradecimento especial a ela. É uma conselheira do Conselho Federal de Medicina, oriunda de Macapá, e que se empenhou muito em redigir o texto, de pegar os pareceres. Eu tive contato direto com ela durante várias vezes, eu não sei se pode ser dito ou não, pela questão de encaminhamento, mas acho que não tem problema nenhum. Mas ela realmente fez com que esse processo andasse lá, também através do jurídico nosso. Então, muito obrigado, Maria Tereza, oftalmologista e grande amiga da oftalmologia. Muito bem. Então, dito isto, que eu estava esperando o momento de voltar, obrigado, Beto, obrigado, Fernando, pela menção desse trabalho. Wesley, sobre a questão da inclusão no rol da ANSI, é um procedimento, creio eu, muito mais simples do que a luta que foi para que ela se tornasse um parecer de não experimental pelo CFM. mas a ANSI tem seus humores. Então, às vezes, nós conseguimos aprovar procedimentos, um exemplo recente foi o OCT para uso em glaucoma, que foi uma polêmica danada e gera polêmica até hoje, porque, creiam vocês, alguns oftalmologistas são contra algumas das decisões, por exemplo, de que você tem que ter alguns dados para que o OCT seja solicitado e liberado pelo convênio. Quer dizer, alguns colegas ainda trabalham com aquela possibilidade de ficar pedindo exame, um atrás do outro. Quer dizer, pedindo OCT para quase todo mundo, como o Beto falou. Não é porque a cirurgia está liberada, que você vai operar todo mundo, paciente sem grau nenhum para longe, que não está queixando de grau para perto, de óculos, como o Fernando estressou muito bem na palestra dele. O paciente tem que ter o desejo de fazer esse procedimento. Então, porque o médico tem muito poder nas suas mãos. Quando você diz, olha, o senhor precisa da cirurgia de catarata. Vejam só, um paciente hipermétrico de 55 anos, com habilidade visual de 20 e 20, usa o óculos de perto eventual, quer dizer, você não vai se meter a forçar uma cirurgia nesse paciente. Então, já um paciente com a piretropia um pouquinho maior, que tem dificuldade, que não vê de longe nem de perto, nessa idade, a realidade é completamente outra, como o Beto, profundo conhecedor da ética médica, bem estressou. Você tem que pesar, realmente, os riscos e benefícios. Então, Wesley, a questão do rol da INS, você pediu um tempo. Eu creio que depende do trabalho, agora depende muito do trabalho da Brasca, junto com o CBO, para que isso seja aprovado ou não, também do desejo dos oftalmologistas, eu acho que a questão de um ano, dois anos, é um prazo factível, para que estudos sejam levados lá e que sejam aprovados. Agora, isso depende também muito, também dos diretores que assim encaminharem, e também do humor, como eu disse, da INS. Muito obrigado, doutor José Benítez. Eu posso, Wesley, você falou uma coisa interessante a respeito do desenvolvimento das lentes intraculares, então eu queria só enfatizar uma coisa mais ou menos óbvia, mas eu acho que é sempre bom enfatizar, que muitos pacientes, às vezes, chegam no consultório com 50 e poucos anos, pacientes com cristalino totalmente transparente e com presbiopia, somente presbiopia. Nós sabemos que existe uma cirurgia para presbiopia, naturalmente essas lentes multifocais, trifocais, elas evoluíram muitíssimo, mas nenhuma lente trifocal, por mais moderna que seja, ela é igual ao cristalino transparente, é métrofe. Então, fazer uma cirurgia, colocar uma lente dessa multifocal num paciente presbita, é métrofe, você está correndo o risco de ele ficar decepcionado, porque ele vai perder, com certeza, a qualidade e visão que ele tinha daquele olho para longe, vai ganhar, naturalmente, para perto, mas vai perder para longe. Quer dizer, nesse caso de cirurgia da faco-reprativa em pacientes é métrofos, presbitas é métrofos, eu acho que ela deve ser muito, deve ser cautelosamente até contraindicada, porque para não causar nenhum desapontamento, que é coisa que nenhum cirurgião quer no pós-operatório. Então, reservar mesmo, porque esses pacientes que têm necessidade, que têm uma refração suficiente que exija do óculos sempre. Tipo assim, um paciente, essa que foi ontem, num consultório, que tinha mais sete para longe e mais nove para perto. Esse paciente precisa, ela vai lucrar muito com uma cirurgia faco-reprativa, uma faco-reprativa. Já um paciente de 60 anos, plano para longe e mais três para perto, esse paciente está contraindicado. Quer dizer, a gente tem que usar, como o próprio Elisabeto falou, o bom senso. O bom senso, eu acho que deve imperar sempre nessas indicações de cirurgia. E tudo tem risco. A cirurgia da catarata ganhou uma... Ela foi democratizada nesses últimos anos, todos fazem, a cirurgia faz muito bem, a maior parte faz muito bem os que fazem. E que o leigo tem a impressão que uma cirurgia é muito tranquila, muito fácil, uma cirurgia tem risco nenhum, tranquilo. E eu gosto sempre de enfatizar isso, que é uma cirurgia extremamente complexa. Ela é curta, mas é complexa. É uma cirurgia que exige um cuidado muito grande no pós-operatório, exige um cuidado de pré-operatório, do pré-operatório nem se fala. E apesar de ser uma cirurgia de 10 minutos, uma cirurgia que requer uma alta tecnologia. Quer dizer, é cirurgia, não é um procedimento comum. Então é bom que o público, que os pacientes tenham a noção que a cirurgia é uma cirurgia complexa. E sendo complexa, ela tem as indicações, as modificações, as limitações, que o paciente tem que saber antes de fazer a cirurgia. O mais importante é o cirurgião e o paciente, os familiares dos pacientes, não terem a decepção. Não tem nada pior que ter. Não digo nem complicação, mas uma decepção. é no pós-operatório. Isso não tem nada pior. O arrependimento, não é, Fernando? Tipo assim, para que eu fui? Isso é péssimo. A contada da alegria, né? A gente... A alegria que a gente... É uma maravilha. É muito gratificante ver um paciente familiar gratificado com o resultado. De fato, eu diria que a oftalmologia, essa área da oftalmologia, é um verdadeiro berçário. Todo mundo está se feito, né? com a nova vida, com a nova criança, com a nova visão, né? É o berçário. Bacana. Bacana essa comparação. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, assim, quase que de leigo, né? Perante vocês. Por exemplo, um paciente com... Uma paciente com 38, 40 anos, com tipo menos 8, né? De miopia. Aquela famosa lente de câmara anterior, ela ainda tem espaço? O que vocês acham? Porque não vai entrar nesse quadro aqui. Mas é aquela paciente extremamente triste, né? Não se adapta bem à lente de contato, óculos, não é estético. Aí a lente de câmara anterior ainda tem seu cantinho? O que vocês acham? Não, olha bem. A minha opinião, Molinar, é assim. Nós falamos aqui em faco refrativo e praticamente nós nos limitamos a falar na hipimetropia, porque é onde se encontra a indicação mais forte, né? Da cirurgia. Naturalmente, na miopia também pode-se fazer a miopia. Mas nesse segmento de pacientes, pacientes com miopia média, né? Que não se presta com a cirurgia laser, a cirurgia LASIC, né? Ou mesmo PRK. E também um paciente nova que não tem descolamento do litro ainda, tem a predisposição de descolamento de retina, se tirar o cristalino. Talvez aí a grande indicação seja a colocação das lentes fássicas, né? E atualmente a lente fássica para a miopia média, que mais se usa no mundo, no mundo, é a lente de cama posterior. Essas lentes de cama anterior, praticamente, a lente de cama anterior nunca teve reputação boa, né? E pelo fato de ela descompensar lentamente o endotélio, é um lugar que não é propício para colocar qualquer tipo de lente, praticamente está desaparecendo a implantação de lentes fássicas de cama anterior. Então, a que mais se usa atualmente é cama posterior, e eu acho que está bem indicado esse caso aí, de pessoas nessa faixa etária, com esse grau. A primeira indicação, eu acho que o Benício vai concordar também, é a lente fássica ficando posterior, né? Se bem que a faco refrativa, se a pessoa tiver uma boa retina, tiver um bom acompanhamento, sabendo os riscos, pode ser feita também. Lembrar que a lente fássica é uma cirurgia que não é definitiva, ao contrário da faco refrativa, é definitiva. Essa aí é uma cirurgia que, eventualmente, quando o desenvolvimento da catarata, depois, no futuro, vai ter que ser refeita, né? Vai ter que ser feita a cirurgia definitiva. Mais ou menos isso. Reversível, né, Fernando? É. Reversível a cirurgia do implante de uma lente de câmara posterior, ou de câmara anterior, como você disse, que deverá ser removida, eu mesmo já fiz esse procedimento algumas vezes, de lentes que eu implantei, de removê-las com o aparecimento de catarata 10, 15 anos depois. Você falou muito bem, as lentes de câmara anterior, especialmente as de suporte angular, foram definitivamente abandonadas. Definitivamente abandonadas. Teve um grande sucesso a lente de Kelman, mas que realmente não se usa mais. Ainda utilizada bastante, a lente Artisan, mas é porque ela é de fixação na íris, do Iris Claw Lens, que na verdade é a lente que eu comecei a implantar, fácica, foi a lente Artisan, que ela mostra que realmente a perda endotelial, tão preocupada como um corneólogo, como o Fernando é, ela é bem menos, bem menos importante que as de suporte angular, que creio eu, as que o Fernando estava mencionando com mais ênfase. O problema é que a técnica cirúrgica de implante da lente Artisan é bem mais complexa, ela é bem mais difícil do que a ICL, que é a lente de câmara posterior, que realmente está se popularizando cada vez mais, como o Fernando bem usou, e é a minha opção hoje, entre as duas Artisan e ICL, até porque você usa uma incisão menor também, você tem a possibilidade de usar lentes tóricas, que você tem uma fidedignidade do implante, do eixo maior do que na lente de fixação iriana. Então, para uma paciente como essa que você mencionou, eu concordo absolutamente com o Fernando Molinari, é uma indicação perfeita, uma indicação excelente, porque hoje já, mesmo que o paciente tenha uma córnea boa para cirurgia, para PRK, que tem os seus limites de indicação, e você passa para o LASIC, onde você pode operar um pouco mais, mas você começa a entrar nas contraindicações de LASIC para graus, tipo, acima de 8, 9, 10, acima de 10 graus, praticamente não se faz, em termos de quem tem a opção de colocar o mente intraocular, fástica de câmara posterior. Então, essa aí é uma indicação perfeita, como o Fernando expressou, não tem nada a ver com o que nós estamos falando hoje, e aquelas restrições, que, inclusive, para mim, o parecer do CFM é até liberal em relação aos miúpes. Eu não faria cirurgia de cristalino transparente em paciente miúpe com uma idade relativa, eu tenderia a colocar uma lente na lente posterior, se a miopia for um pouco maior, porque realmente os riscos de descolamento precoce do vítreo, que o Beto pode muito bem atestar aqui, e o descolamento precoce do vítreo, provocado por um procedimento intracular como uma fasectomia, as adesões vítreo-retilianas são mais firmes. Então, o risco de você ter uma ruptura e um descolamento de retina é bem maior, e vocês sabem disso, Fernando, tem uma grande clínica, o Wesley, de pós-operatório de catarata, como você também vê, Molinari e Beto, a gente vê pacientes miúpes que operaram de catarata e que cinco anos depois aparecem com descolamento de retina. A gente não pode imputar isso à cirurgia de catarata cinco anos depois, mas, como os estudos mostram, o descolamento de retina em miúpes é maior do que em pacientes não miúpes em pós-operatórios. Agora, eu queria aproveitar e fazer duas observações sobre o Fernando com a sua maestria e a sua qualidade de oratória sempre traz. Depois eu tenho uma perguntinha para você, Fernando. Mas você estressou muito bem a questão do paciente emétrope e isso não é contemplado pelo parecer do CFM. Então, assim, não é que você está proibido, mas você não está legalmente amparado. Então, isso aí está fora dos critérios do parecer do CFM, porque ele indica pacientes hipermétropes de um e meio a cinco. Mas, voltando naquele outro exemplo que você falou do paciente grande hipermétrope, nós temos aqui que ter também hipócrates no meio e ver o que é que nós estamos lidando. Será que nós estamos lidando com uma troca de cristalino meramente com finalidade refrativa no paciente hipermétrope de sete, nove? Porque esse paciente, na verdade, às vezes nós não gostamos. Antigamente dizia-se que catarata não é doença, parece que tem uma tendência hoje na cataratologia, se eu posso expressar assim, de considerar como catarata como uma doença no ser humano. Então, é uma discussão filosófica e semântica que vai longe. Mas, Fernando, eu acho que num caso desse, esse paciente nem está relativo, na minha opinião, se eu tivesse que dar um parecer, com esse parecer do CFM. para mim, esse paciente que você citou é uma decisão clínica médica de um médico que vai pesar os seus riscos e benefícios da qualidade de vida desse paciente. É a mesma coisa de uma pessoa ter um, sei lá, um pedaço de pele ou um dedo a mais e que ele quer ficar livre daquilo. Então, você vai pesar, eu acho que isso aí não está contemplado dentro desse processo, desse procedimento de julgamento do CFM. Para mim, isso aí é uma doença que você tem todo o direito de julgar dentro da sua técnica se isso deve ser feito ou não. Não sei se você concorda. Não, eu concordo que, de fato, isso não faz parte do que foi discutido no CFM. Isso não foi liberado. É uma doença, é uma doença. Não liberou a troca de cristalino em casos de hemetropia, liberou em casos de hemetropia acima de um e meio, não é isso? Isso. E 55 anos. Só que, assim, o exemplo que você trouxe é muito acima de um e meio. Para mim, o CFM também, se quisesse ser profundo, poderia entrar nesse aspecto e pareceria genérico. Então, eu acho que esse caso que você mencionou, eu acho que seria perfeitamente factível, honesto e ético indicar uma cirurgia de hipermetropia num paciente de 52 anos. É claro. esse paciente vai lucrar muito e vai beneficiar demais. Qualidade de vida, né? Agora, só lembrar, isso também, eu acho uma coisa mais ou menos óbvia, não precisa lembrar o que esse paciente do Molinari, paciente de 38 anos, com menos de 6 de miopia, naturalmente, uma paciente dessas, quando vai para uma cirurgia, que hoje seria a cirurgia que eu faria, seria a mesa do Belis, seria implante de lente fásco, de cama posterior, essa paciente tem que ser um paciente que já tentou a lente de contato e não tolerou, quer dizer, a cirurgia começa onde a clínica acaba, né? Então, o paciente tem que ter tentado a lente de contato ou por algum motivo não tolerou, detesta, não quer mais, tem que ter um motivo, uma compelling reason, como falam os americanos, né? Para a gente passar para a parte cirúrgica, né? Então, a gente tem que esgotar todas as alternativas clínicas, né? Para depois partir para a cirurgia cirúrgica. O paciente tem que saber disso. Fernando, o Molinari tinha falado num paciente de oito de miopia, você baixou um pouquinho para seis, é o que modifica, porque seis, talvez, uma PRK, é oito, é oito, uma PRK seja ainda dentro daquele range. Não, mas eu quero mudar um pouquinho, eu não quis ser picuinha, é porque eu quero aumentar o raciocínio do Molinari. Vamos imaginar que essa paciente tenha 40 anos ou 41, 42 anos. Aí você está com a faca e o queijo na mão. Você pode fazer uma báscula, deixando, você coloca a lente intraocular fasca nos dois olhos, você pode deixar essa paciente miope de 1 a 1,25 no olho não dominante, ela vai ficar feliz o resto da vida de você fazer. Vive muito bem, né? Ela vai compreender o que é uma báscula. Vai viver muito bem. Exatamente. Eu estou gostando muito dessa discussão, nós estamos aprendendo muito, né? Você veja bem, a gente sai para a prática e isso é muito bacana. O importante também é o seguinte, que a idade não é o documento, né? É uma baliza, mais ou menos, mas não é documento, não tem pacientes acima de 55 anos que a indicação é muito fraca para a cirurgia e abaixo de 30, diria até de 30 anos com pacientes, ponhamos que com ceratocônio, ceratocônio, já fez transplante de córno, deu tudo errado. O outro olho fez todos os procedimentos aí, a neo-introstromal, cross-link, não sei o que mais, e não se adapta quando a gente contata com visão péssima. Existe uma opção que não foi ainda contemplada, não foi aprovada, ainda foi excelente a opção, naturalmente, ainda experimental, mas a troca do cristalino com implante de lente tórica, mais implante de lente de pin rolo, que dão excepcionais resultados que eu tenho visto sempre isso aí, e na minha clínica lá. Muitos pacientes nessa faixa etária aquém da faixa desses 55 anos. Quer dizer que a gente tem que dosar bem exatamente o caso, levar em consideração o caso, não somente a idade. Cada caso tem as suas peculiaridades e as suas indicações e contra-indicações. Quer dizer que... Mas é muito bem-vinda essa aprovação, muito bem-vinda. Eu acho que é o começo, naturalmente, vai haver uns upgrades nessas indicações dessa cirurgia com o passar do tempo, e isso é o início, e foi muito bom ter acontecido isso. Deixou de ser experimental nesses casos. Fernando, eu queria aproveitar, eu ia te fazer essa pergunta no privado, porque a minha memória, eu acho que eu fiz a consideração numa outra live que eu participei, mas eu nunca me esqueço de você falar muito isso até, tipo, 10 anos atrás, mas que não é que está caindo em desuso, mas não tão necessariamente porque se igualaram ou perto de igualar. Mas você dizia que a técnica cirúrgica estava sempre à frente da qualidade das lentes intraoculares? Essa era a sequência? É, eu acho que o mais importante é uma cirurgia bem feita, não é? Uma cirurgia bem feita. Não, mas é que você dizia que as lentes, o que estava trailing? O que estava atrás? Sem dúvida, eu acho que a técnica cirúrgica, o aperfeiçoamento da técnica cirúrgica estava muito acima, e eu acredito que ainda esteja do que o desenvolvimento das lentes intraoculares. Se bem que... Houve um avanço imenso. Houve um avanço imenso. Mas eu acho que... Por isso que deixou de se falar tanto nisso, porque houve um avanço nas lentes intraoculares muito grande, mas é como você disse, um paciente é meio atupe e que ainda acomoda, nunca a lente intraocular vai ter qualidade de um cristalino. Mas, assim, então é isso. A técnica cirúrgica estava sempre à frente das lentes intraoculares. E continua à frente. E continua à frente. Mas chegou, emparelhou um pouco, né? Emparelhou um pouco. É. Vai emparelhar bem quando a gente conseguir implantar uma lente dessa, com uma incisão, assim, de meio milímetro, né? E com acomodação ativa. Aí vai emparelhar. Mas emparelhou ainda não. Aí a gente usa... Eu usei a palavra errada, né? Chegou um pouco perto, mas... É, chegou um pouco perto. Mas a gente está olhando para trás, gente. Olha, Lêncio, pode vir aqui. Você está atrás ainda. Não tenha dúvida, né? Que a técnica está acima da indústria, né? A divisão de luz cobra o preço, né? É. Eles falam até que se Moisés, se Moisés descesse hoje no Monte Sinai, na pedra, dentro dos dez mandamentos, estaria o décimo primeiro mandamento, porque não dividir a luz, né? Isso é uma piadinha, gente. Perfeito. Não dividir a luz. É o décimo primeiro mandamento do Moisés se ele viesse, se ele baixasse aqui no Monte Sinai, né? Porque, de fato, as lentes difratidas dividem a luz e, com isso, diminui um pouco a qualidade, né? A sensibilidade ao contraste, quer dizer, não é o ideal. O ideal mesmo é a lente trocular mimetizar, mimetizar o movimento que faz o que está aí normal. Modificar a forma, modificar a posição um pouco, a curvatura. Isso ainda não é possível. Apesar da indústria estar atrás, né? A indústria está louca para que ocorra isso, mas ainda não conseguiu ainda superar as lentes acomodativas, ainda não superar em nada as lentes pseudo-acomodativas, como as lentes triforcais. É isso? Eu estava o microfone desligado. A gente ouve muito assim, puxa, a medicina avançou tanto e até hoje vocês não resolveram o problema da presbiopia, né? Isso, no dia a dia, vocês devem ouvir muito, né? Todos nós ouvimos. O que é que você fala, Fernando, Beniz, Wesley, o que é que você responde? Lógico que cada caso é um caso, mas, no geral, assim, como é que a gente conversa, né? Entre nós, oftalmologistas, entre nós, oftalmologistas, a gente pode falar que a medicina, a indústria, desenvolveu tanto que, doravante, somente oftalmologistas que usam óculos para leitura, só nós, oftalmologistas, que usamos óculos. Essa foi boa. Isso é uma piadinha também, mas, na realidade, na realidade, não é isso, né? Mas, a gente sempre fala que toda cirurgia tem indicação. Quer dizer, não são todos que têm que fazer cirurgia. Primeiro, tem que ter a necessidade. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhum problema usar óculos. Quer dizer, já isso, já é uma condivicação. qualquer cirurgia de troca do cristalino é transparente. Não tem nenhum problema de usar óculos. Nunca tive. Quer dizer, a pessoa tem que ser extremamente infeliz com os óculos para justificar a indicação da cirurgia. Se não for, não tem motivo. Quer dizer, a gente não pode induzir essa necessidade de ter que fazer cirurgia. Jamais. Isso aí é induzir para trair, mexer com o despeiro, trazer problemas, né? Então, eu lido de uma forma muito natural. Primeiro, se precisa mesmo, se é possível fazer cirurgia, né? E se tem indicação. Se tem indicação. E usar o bom senso, né? O bom senso, eu acho que é muito importante, não é só em medicina, não é em tudo na vida, né? O bom senso, eu acho que deve imperar esse bom senso. Mas a sua pergunta, Molinar, é interessante. Sim. Do ponto de vista, eu entendi o que você quis dizer. A pergunta prática. Mas a medicina, sim, resolveu, parcialmente, e grande parte da presbiopia. Uma é o que nós estamos falando hoje, troca do cristalino com a finalidade refrativa. Você resolveu o problema da presbiopia. Um paciente que tem mais dois e mais dois e meio de presbiopia, quatro e meio, as lentes de hoje são absolutamente seguras e muito boas dentro desse protocolo de idade para você resolver esse problema. Então, você resolveu, sim, o problema dele de presbiopia. o que talvez você pensa é a resolução do problema de uma maneira mais fisiológica, talvez menos invasiva. Por exemplo, nós tivemos a cirurgia de chácara que eu fiz esse protocolo, vocês todos sabem, o Fernando acompanhou muito isso e que caiu em desuso. Mas ela exatamente implantava a musculatura com a possibilidade de fazer com que o músculo ciliar acomodasse mais. Nós temos também hoje colírios similares à pilocarpina, que a pilocarpina usada desde a época da minha residência com finalidade refrativa, nós tínhamos um grande professor que usava a pilocarpina com finalidade refrativa e que hoje está voltando à moda. Existem grandes estudos de medicações similares ao efeito da pilocarpina, não a pilocarpina propriamente dita, mas para causar exatamente miose e acomodação nesses pacientes. Então, depende do que você conota como resolver a presbiopia. Aquela própria questão que eu te disse da báscula, eu uso báscula, eu estou de óculos agora, eu estou prestes a fazer a minha cirurgia faco-refrativa, é uma questão de tempo, de arranjar o tempo para isso e colocarei sim uma lente trifocal, pelo menos em um dos olhos inicialmente, porque a gente tem um conhecimento maior, para ver que tanto diálogo que esse problema, diálogos que... E eu não acreditava nunca, jamais, em plasticidade neurológica, olha que absurdo, alguém formado nessas academias de universidades federais, falar que o nosso cérebro ajusta, quer dizer, que barbaridade, mas eu tenho que admitir que pacientes, eu não sei se é pelo cérebro ou não, que eles, com o passar dos meses, eles acham sim uma maneira de ver alos com menos intensidade e de não ser incomodado tanto por alos. Um único paciente que eu cheguei a pensar em trocar a lente dele por uma lente monofocal, porque ele me molava tanto, quando eu dei para ele, então agora são os últimos três meses que eu vou dar ao senhor, ele apareceu perto de um ano de pós-operatório, ainda eram as lentes bifocais, não eram trifocais. Ele falou, doutor, não, diminuiu demais, não quero fazer a cirurgia da troca da lente mais não, está ótimo, está bom assim. Coisa boa. Essas coisas, essas coisas todas eu não estou dando voltas, mas para responder a você, eu acho que grande parte dos problemas de presbiopia já tem sim uma solução adequada, inclusive a báscula, tem grandes cirurgiões que quando fazem enquete, fazia-se muito isso, você prefere uma báscula, eu nunca esqueço do Paul Rosen, que é um grande cirurgião irlandês, não é, Fernando? Presidente da ESCAS no passado, a opção dele entre lentes trifocais é que ele coloca a báscula com menos 1,25 no olho não dominante, resolvendo a presbiopia dele. Ok. Gente, está muito boa a discussão. Quem quer fazer mais alguma colocação? Wesley, Elizabeth? o Isabel está esperando as complicações retinianas para ele intervir, não é, Isabel? Que com certeza vão aumentar. A qualidade do sujeiro de catarata é excelente, só que não sobra nada, quase nada para mim. Mas eu lamento. Ainda bem, não é? Ainda bem. Ainda bem. gente, alguma colocação mais? Eu queria começar agradecendo a Associação Médica que eu me esqueci no início, que sempre Associação Médica de Minas Gerais está sempre prestigiando a gente, oferecendo para a SMO, que é a filiada dela, e o CBO também, sempre um parceiro contínuo, constante, não só na presença aqui do Benis, que sempre que convocado, né? Vem o Fernando Trindade também, o Elisabeto já é cadeira cativa nossa, né? Já manda e não pede, né? Nosso protetor aqui da SMO e o Wesley está começando aí, né? A carreira dentro da SMO e vai longe também. E a gente quer agradecer a vocês, quiserem falar alguma coisinha no final, nós já estamos aí a quase, começamos sete e meia, Uma hora e meia, a gente combinou um pouco antes, mas ficamos empolgados, né? E os cirurgiões, né? Felizes da vida começaram a conversar e esquecemos da vida, né? Benis e Fernando e Wesley, né? Agradecer a vocês e aguardem que vamos fazer mais reuniões. Vamos convidar vocês sempre. Querem falar alguma coisa? Fechar? Eu só queria agradecer muito a oportunidade que nós tivemos hoje com a Sociedade Mineira de Oftomologia, que eu já mencionei, e a minha, eu não tinha mencionado antes, menciono agora, a Associação Médica de Minas Gerais, que eu tive a grata satisfação de conviver aí dentro, de participar muito de eventos na Associação Médica de Minas Gerais, quando, durante os quatro anos que eu morei na Bela Belo Horizonte, Bela Capital Mineira, durante o meu tempo de residência e doutorado na UFMG, e agradecer a todos os meus companheiros dessa noite, Molinari, Beto, que eu posso chamar de Beto, meu grande amigo, Wesley, que eu tive o prazer de conhecer recentemente, estamos estreitando nossos laços, e Fernando Trindade, meu mentor durante a residência e orientador da minha tese de doutorado. Obrigado a vocês, boa noite a todos que estiveram presentes. Eu queria também só agradecer também a oportunidade de parabenizar o Elisabeto, o Bolinari, pela nossa Sociedade Mineira de Ordemologia, que de fato é uma coisa difícil agregar, colegas, tem que ter muita paciência, acredito, tem que ter uma vocação mesmo para criar uma sociedade que tem funcionado tão bem e tem unido todos os ordemologistas aqui de Minas Gerais. E também é o Wesley, o Wesley que tem sido a pessoa que tem trabalhado bastante em prol do bom funcionamento da nossa Sociedade de Medio de Ordemologia. E mais uma vez agradecer o Beniza pela participação, não somente nesse evento nosso aqui, como também o trabalho que ele teve durante a presidência para aprovar a troca do cristalino com finalidade refrativa e veio para ficar como eu disse antes. Então, muito obrigado e muito obrigado Maninade pelo convite. Eu sempre estou à disposição, como você bem sabe, né? Lógico. E agradeço, então, agradeço a atenção aí de todos vocês. Boa noite e tudo de bom para todos. Boa noite, Elizabeth. Boa noite. Boa noite, Wesley. Boa noite. Boa noite a todos. Nós tivemos hoje 35 participantes com tanta reunião e isso foi um número bem gratificante para a gente.